O repórter Jonas Melo, boa tarde. Boa tarde a você, João Paulo. Um forte abraço ao campeão de votos, Moésio Loyola de Melo, lá em Campos Tales, fazendo acontecer. Também um abraço ao Carlos Alvão. No Brasil, sem ele nada é possível ainda, a máquina de som da Associação M620. João Paulo, a segunda lei da Ativa do Ceará aprovou a criação de 805 cargos de agente penitenciário do Estado do Ceará, sob o comando da mesa diretora, que tem a frente o presidente da Assembleia, Zé Boquerque, e na condução dos trabalhos do Tim Gomes, primeiro vice-presidente da casa, o plenário da Assembleia Ativa aprovou nesta quinta-feira, dia 29 de junho, de São Pedro, né, João Paulo? Você estava lá com a gente, passou a manhã toda, como você faz todos os dias, segunda a sexta-feira, lá na Assembleia, juntamente com o Santiago e os outros companheiros de imprensa, esse projeto do Executivo, que cria 805 vagas para cargos de provimento efetivo de agente penitenciário no Estado, a serem preenchidas por concurso público. Além disso, foram aprovados também, João Paulo, outros três projetos do Executivo, quatro de parlamentares e 607 requerimentos. Eu acho que o nosso companheiro de imprensa aí, o Eduardo Santiago, tem uma entrevista com o presidente Zé Boquerque falando sobre o recesso da casa, sobre as votações aí da próxima semana, mas com relação a esses cargos, a criação foi prevista no projeto de lei 51 de 2017, oriundo a mensagem 8157 de 2017, praticamente que os agentes serão lotados pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Ceará-Sejus. A matéria foi aprovada com emenda aditiva do deputado Agenon Neto, do PMDB. Mas, João Paulo, falando em questão da segurança pública do Estado do Ceará, o governador Camilo Santíssimo está trabalhando para tentar dar segurança no Estado, contratando os policiais, tanto também agentes da segurança pública. Mas uma mega operação, João Paulo, foi feita no Rio de Janeiro, 96 policiais foram presos, 96 policiais militares presos por corrupção e tráfico de drogas. E também 71 grandes traficantes foram presos. Essa operação deve circular em todo o país, tirando de circulação policiais militares, civis e outros traficantes virgóis que estão aí fazendo a destruição de famílias. Mas, direto do Rio de Janeiro, quem traz informações a respeito está pesando 96 policiais militares. A maior da história do Brasil é a Tomre Freire, traz os detalhes. Já conto com o Ministério Público, são tantos dias dos 96, mandados de prisão contra policiais militares, o município de São Gonçalo, na região metropolitana, e 71 contra traficantes da região. A operação calabara é a maior que é feita na história do Rio de Janeiro para combater a corrupção policial. Já conto com as investigações, os drogas receberam grandes pontinhos de dinheiro ao longo de dois anos para não coibir o tráfico de drogas no município. Eles vão responder pelos crimes de construção passiva e organização criminosa. O esquema começou a ser revelado no ano passado, como um homem responsável por fazer a entrega do dinheiro proveniente do tráfico para os policiais, foi preso e passou a colaborar com o Ministério Público e a corregidoria da PM. No sentido, se for sendo previsto para a sociedade da polícia, que reúne diversas delegacias especializadas desde o início da manhã. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Até o caveirão, João Paulo, foi usado para trazer os policiais presos, 96 policiais militares, prisão preventiva, porque recebia dinheiro do tráfico para ficarem calados e fazerem vista grossa. Portanto, essa mega operação no Rio de Janeiro que tirou de circulação 96 policiais militares e 71 grandes traficantes por lá. Portanto, essa é a informação. Mas eu posso dizer a você que os trabalhos da Câmara Municipal de Fortaleza foram encerrados hoje. Agora, só no segundo semestre, o Salmito Filho deverá, com certeza, trazer os projetos de interesse da população da capital Fortaleza sobre a parceria que tem com a Prefeitura de Fortaleza. Portanto, essa é a informação. João Paulo, para concluir o nosso trabalho, dizer a você que tem uma notícia aqui muito interessante sobre o governo do Estado, que recebeu hoje, pela manhã, os diretores do Porto de Roterdã, mais investimento aí para o Porto do Pecém e grandes empresas deverão chegar no Porto do Pecém para gerar emprego e renda, aumentando aí a receita do Estado do Ceará. E, João Paulo, o prazo para sacar o abono salarial do PIS-PASEP, que terminaria hoje, dia 29, foi prorrogado até o dia 15 do mês que vem, julho. Portanto, quem tem o PIS-PASEP para receber, não precisa ficar preocupado porque até o dia 15 do próximo mês tem aí a condição para recebê-lo. Então, essa é a informação. Você continua ligado com o João Paulo Montesco. Abraçando aqui o Antônio Pequeno no Pirambu. Gente muito boa ligada com você. o deputado Genesias Matheus Noronha, Nalminha Murina Calcaio, com toda a sua assessoria, e também nosso amigo Moraes Filho, da Marapoga, ligado na Maldiência do Rádio. Você segue aí com o Arivaldo Santiago e o João Paulo Montesco e a equipe da Maldiência do Rádio. Valeu, valeu. Está aí o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Melo. Jonas Melo. Então...